Tui, Deníziu Babo, de dando condição Timuruansira, nebe a la estude a nação China, de dando no condição de aquela. Mãe begu, vão no Timor-Leste, vou ter medida, de russar o encontro ministerial. A tuas segura estudante Timuruansirne, no ne, vírus Corona, nebe a da un ne, ataca a nação China, la beledaita Timuruansira, ne. Deníziu Babo, até tende a da un estudante Timuruansira, a segura relacer, ne ha ni a sra malaran. Deníziu Babo, o Solívia Satoukesta, o Né, foi a companheira embaixador da República Cuba e Timor-Leste, entrega carta credencial do Presidente da República e a Salão China, Palácio Presidencial II. Portanto, nós tentamos entrar em encontro em nível ministerial a economia que acredito que há contato do governo chinês para um momento que deixam de suportar informação. Agora, estamos a adentro они em seu dormitorio, emcho, spsemos está mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.